Valendo! Globo girando para o sorteio das 20 dezenas da Lotomania. Saindo a primeira bola, 0-9. 0-9, primeira dezena sorteada das 20 da Lotomania dessa noite. Sendo sorteada já a segunda bola, 59. 59, a segunda dezena sorteada. Loterias Caixa, já pensou? Terceira dezena sorteada, número 24. 24, o Globo girando com as 100 bolas, menos as 3 já sorteadas. E agora saiu o número 98. 98, é um prêmio de mais de 7 milhões de reais. Valendo hoje, 26. Quinta dezena sorteada, número 26. Vai conferindo sua aposta aí que hoje você pode ganhar muito dinheiro. Saiu sorteado agora a bola número 50. Bola de número 50. Lotomania de hoje. Bola de número 40 foi sorteada nesse momento. São 20 dezenas a serem sorteadas. Um prêmio de mais de 7 milhões de reais. 52. 52 é a dezena sorteada. Lembrando que você ganha se acertar de 15 a 20. Ou se não acertar, nenhuma dezena. 17, 17 foi a nona dezena sorteada. Chegando a quase a metade do sorteio. Número 44 foi sorteado agora. 10 dezenas já foram sorteadas. São 20, mais 10 serão sorteadas ainda. Sorteado agora o número 15. Número 15. Confira sua aposta aí. Chame a sorte. Chame a sorte que ela vem. Bola sorteada nesse momento. 41. 41. 41 foi a décima segunda dezena sorteada. E o Globo girando para o sorteio da próxima dezena. Sorteado agora o número 16. 16 foi a dezena sorteada nesse momento. Globo girando. Sorteando a dezena de número 92. 92 foi sorteado nesse momento. O Globo girando, misturando. E sorteando a bola de número 83. 15 dezenas já sorteadas. Faltam 5. São 20 na Lotomania. Bola sorteada número 14. 14 foi sorteada agora. O Globo girando. Vamos ao sorteio da próxima dezena. Número 49. 49 foi sorteado nesse momento. Loteria as caixas. Já pensou? Sorteando agora a bola de número 66. 66 foi sorteada agora. O Globo girando para o sorteio da próxima dezena. 68. Vamos agora ao sorteio da vigésima e última dezena da Lotomania desta noite. O Globo sorteou a bola de número 54. Vamos agora então à conferência dos números sorteados. 09, 59, 24, 98, 26, 50, 40, 52, 17, 44, 15, 41, 16, 92, 83, 14, 49, 66, 68 e 54. Os senhores confirmam os números sorteados, senhores aditores? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, números sorteados confirmados pelos nossos...